Para você que acompanha o Campeonato Argentino nos canais Fox Sports, é hora de futebol ao vivo a partir de agora. Atlético Tucumã e Independiente jogam pela décima rodada da Superliga Argentina. O Atlético Tucumã, sexto colocado, com 66 pontos, com 13 pontos, é décimo terceiro. O Independiente, o Tucumã busca se aproximar do líder Racing, ainda não perdeu no Campeonato Argentino. O time de San Martín de Tucumã, e é um jogo importantíssimo contra o adversário Forcing, e é agora. Mexe na bola o Independiente para Atlético Tucumã, Independiente. Luiz Salavé, Independiente para o ataque, ele tenta a volta do San Román, grande, lance no mesa para finalizar, cruzado! Mauro Matos na área, vamos ver o Acosta, mede o lançamento, o Acosta sim, o Pulga chegou por ali, tem finalização, é a rede! Gol! É de Aliandro, e é do Atlético Tucumã! Vamos nessa, Gaibor para o cruzamento, é lá do outro lado, para o mesa, por dentro, conseguiu o corte na hora. Assim como o Godoy Cruz, olha aqui, pegou Luquete! Daqui a pouco a gente fala sobre isso, Luquete foi salvar, uma tentativa de fora do Benítez. Esminho também, é o Gaibor, é cruzamento, buscando o Figal aqui por dentro, Luquete! Vertical, pega a bola e parte para cima para tentar o segundo gol, olha ele aí. Messa, grande lance por dentro, Gigliotti não chega a tempo, Messa está no chão, o árbitro marcou o pênalti, o árbitro marcou o pênalti! Bola com o pé direito, lá vem Gaibor, é que é de... Gol! É de Gaibor! E é do Independiente, é do Rei de Copas! Ele busca a costa na área, Domingo fez novo corte, lá vem o Pulga, bola sobrou com o Aliendro, é que é de... Gol! Ele de novo! Esperando um passe, grande lance por aqui do Ceruti, Luquete faz... Sim, Vip Tucumã, mexe na bola o Atlético Tucumã para a etapa final, o Canberra... Messa encosta aqui no fundo, lá vai Messa, para cruzar baixo, Luquete! Messa buscando o Gaibor, Pumba, Gigliotti se mandou, olha o Gigliotti para empatar o jogo, é a rede! Gol! Olha o Fernandes, Canho para cima de vencer, Canho é caneta e na sequência Gaibor pegou, o Juiz pegou cartão vermelho, é cartão vermelho! Ele limpa legal o lance para finalizar, dali mesmo, o Canho de lance, olha o Alves, olha o Álvore! Olha o que o Álvore fez, hein? O Bussos ficou deitado, o Gaibor também! Pulga, ele busca o Barbona, uma arrumadinha para o Álvore! Poluiu, lá vai o Álvore, que bola para o Puma! Ali para definir o Pulga, lá vem Toledo, não! Abertura, vamos ver o ataque com a costa, o cruzamento acontece, opa, é pênalti! Veja ele se enroscando com o da Pulga, o Juiz viu, não só viu, para a bola, Pulga é rede! GOOOOOOOL! 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 É de Pulga, roubar o placar, sozinho, vai entrar com boneito, derrete! GOOOOOOOL! 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 E é do DK do Atlético! Daígor bate o escanteio, pode ser a última bola do jogo, outra vez fechado no kit!